Transborda as águas desse manancial Começa a planar os montes nesse lugar Começa a planar os montes, Pai Nós como terra nos colocamos Vem fluir Este calabás Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus Arrancada toda a raiz de amargura Mais algo novo no meio do teu corpo Começa a abrir Rios, 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 rios São nota Deus está fazendo Rios no erro, caminhos no deserto Uma coisa nova Durante esse período Vai abrindo, Pai O coração Dos filhos aos pais Arcos de fogo, flechas incendiadas O coração O coração Dos pais Aos filhos Se converterá O coração Dos filhos Filhos aos pais Os pais Arcos de fogo, flechas incendiadas Pai Pai, na autoridade do nome de Jesus Eu te peço Começa a edificar algo grandioso Nos amadurece Nos amadurece como igreja Nos amadurece como igreja Espírito Santo de Deus Nós temos uma geração dentro desse espiral Que precisa ser fojada no teu povo Que precisa entender que nós não vivemos pelo que vemos Mas pelas palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas Não deixe os nossos filhos que estão sendo gerados Criados Num ambiente diferente Afastado do mundo Não deixe que eles venham a se contaminar Nos ajuda a nos foca Nos ajuda a proteger a palavra profética Nos ajuda a proteger até que o Senhor venha E algo comece a agitar dentro de nós Eu creio Levanta uma geração de paz Levanta uma geração de paz Com o coração Convertido aos seus filhos Pais e filhos Céu e terra Um propósito Um destino Arcos de fogo Flechas incendiadas Pais e filhos Céu e terra Um propósito Um propósito Quero orar Você que é pai, levante sua mão em nome de Jesus Nós como pais nos colocamos Debaixo dessa unção profética Dizendo os nossos filhos Continuarão a nos trazer Prazer e alegria Os nossos filhos Este calabastro Estarão debaixo Daquilo que o Senhor tem Sobre as nossas vidas Nós tiramos tudo que é humano Tudo que é nosso E colocamos sobre eles Todo o DNA Dos céus Tudo que é injetado Daquilo que o Senhor projetou Qualquer coisa que foi Este calabastro Colocada Pelo homem Pelo mundo Pelas experiências Nós arrancamos Qualquer ídolo Levantado Nós derrubamos Este calabastro Qualquer coisa que cresceu Sobreviveu perto deles Nós matamos Qualquer estrutura colocada Querendo trazer um ambiente Uma religião Um sistema religioso Nós nos colocamos Dispostos a viver da tua presença A viver de um relacionamento Nós plantamos Nós edificamos Nós declaramos Eles serão Flechas Incendiadas Pais e filhos Céu e terra Um propósito Um destino Arcos de fogo Flechas incendiadas Pais e filhos Céu e terra Um propósito Um destino Arcos de fogo Flechas incendiadas Os nossos filhos Profetizarão Acos de fogo Flechas incendiadas Começa a profetizar Sobre os quatro cantos Da terra Começa a profetizar Sobre a sua família Começa a profetizar Sobre a sua igreja Começa a profetizar Essa nação Se renderá Ao Senhor Nós levantaremos Uma nação Profética Que traz Secreto Que traz O reino Incendiada Rendida A cidade de Maringá Será reconhecida Pelo teu avivamento Por aquilo que o Senhor Por aquilo que o Senhor tem E os vossos filhos Profetizarão E os vossos filhos Profetizarão Arcos de fogo Flechas incendiadas E os vossos filhos E os vossos filhos Profetizarão E os vossos filhos Profetizarão Arcos de fogo Se eu pudesse escolher Eu diria quem dera Se todos vós Pudessem profetizar E o ambiente de glória Até Saúl Que não era profeta Começa a profetizar Começa a liberar Aí meu querido Este calabás Vai liberando Os decretos Dos céus Vai profetizando Sobre a sua vida Rios do erro Caminhos do deserto Uma coisa nova Aqui na cidade de Maringá Dessas vidas Dessas famílias Você que está me assistindo online Senhor vai abrindo um caminho Vai abrindo um caminho Papai Uma coisa nova Deus está fazendo Rios no erro Caminhos no deserto O coração Dos pais aos filhos Se converterá O coração Dos filhos aos pais Arcos de fogo Flechas incendiadas Pais e filhos Céu e terra Não vou calar Meus lábios Vou profetizar Manifestar A graça E abençoar A quem Deus quer Libertar Não vou calar Meus lábios Vou profetizar Manifestar A graça E abençoar Deus quer Libertar Sobre a sua vida Vou profetizar Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus Tem pra ti Um manancial Cuja Cujas águas Nunca se pensarão Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Eu sei que Deus tem pra ti um anuncial Cujas águas nunca vão cair Eu sei que Deus tem pra ti um anuncial